Eu tenho o amor do que faço, vamos dizer, eu passo aqui do dia que começa até o dia que termina. Da minha idade o povo se assombra, como é que tanto é o caminho, tanto eu ando que eu não paro. Vamos dizer, até os amigos, a gente dá um tchauzinho e tal, vai resolver o negócio, depois volta, conversa com os amigos, depois conversa com o outro, porque só quem vê as coisas é o dono. O erro só vê o dono. Graças a Deus, na organização dessa festa, nunca teve briga, nunca teve confusão. Todas as festas que a gente faz, cada ano, melhora mais um pouquinho. E graças a Deus, eu quero que Deus me ajude e ajude a todo lagartense e a todo brasileiro, que nunca aconteça nada aqui. É o que eu quero. Vaquejado é a minha paixão, eu sei que vaquejado é a tradição. É roxa. 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 É roxa.